Bem, vamos para um segundo momento sobre as eleições municipais. Próximo dia 2, domingo, hoje dia 30, sexta-feira. Estamos aqui fazendo uma avaliação sobre como será essas eleições do Império Turno. Depois de falarmos sobre cinco estados do Nordeste, vamos falar sobre mais quatro estados do Nordeste. Vamos destacar agora o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte que tem duas importantes cidades. Antes eu falo de Natal e Mossoró, e Natal caminha para uma eleição em primeiro turno de Carlos Henrique. Carlos Henrique, ele que... Carlos Eduardo, desculpa. Carlos Eduardo que é da família Alves, mas é um lado da família Alves, que não gosta de se identificar com o grupamento político tradicional da família. Ele que caminha para a sua terceira eleição de prefeito de Natal. e ele que é do PDT, né, PDT e ele caminha para uma eleição em primeiro turno lá em Natal. A outra importante cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, famosa por ter expulsado na... Eu falo aí de Lampião, né, o Virgulino Ferreira da Silva foi expulso na sua tentativa de invadir Mossoró. A histórica Mossoró caminha para redimir politicamente, ou seja, fazê-la ressurgir, para usar um termo mais adequado, eu falo aí da ex-senadora e ex-venadora do Rio Grande do Norte, né, eu falo aí de Rosalba Serrlinha, ela que caminha para uma eleição lá. Ela disputa contra Tião, um milionário, né, da política local, mas que não fez fortuna na política, ele que é empresário e está em disputa lá contra Rosalba Serrlinha, né, ela que quer voltar ao comando de Mossoró, ela que já foi prefeita de Mossoró, num período de destacado crescimento, a cidade vive uma crise política, inclusive com a renúncia do prefeito que saiu de cena, e a disputa ficou muito centralizada entre Rosalba Serrlinha e Tião. Os números das pesquisas apontam, e de pesquisas informais feitas também pela gente, quando eu estive lá naquela região do Brasil e do Nordeste, apontam muito favorável a Rosalba Serrlinha, ela que quer voltar a comandar Mossoró. E aí vamos seguindo, né, no caso aí depois do Rio Grande do Norte, vamos para o Piauí, o Piauí que é comandado pelo PT nacionalmente, regionalmente, desculpa, mas a nível de Teresina, que é a capital do Estado, a cidade mais importante, é comandado pelo PSDB, e parece que vai continuar com o PSDB, eu falei de Firmino Filho, que caminha para a sua quarta eleição de prefeito de Teresina, o PSDB que é muito bem avaliado lá em Teresina, inclusive é até bom ele explicar isso nacionalmente, para que o PSDB aprenda a navegar com a sua nau, e nos mares nordestinos, né, o PT que costuma ter muito sucesso lá no Nordeste, mas o PSDB tem suas dificuldades, e Firmino Filho caminha para a nova eleição em primeiro turno em Teresina, mas o Piauí não é só Teresina, né, existem mais três importantes cidades, como Parnaíba, Florianos e Picos, que são cidades que deverão ser divididas entre o PP, P de Pato, P de Pato, de Ciro Nogueira, inclusive o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, e o PT, é isso mesmo, o PT que deverá reeleger lá em Parnaíba, importante a história que é Parnaíba, deverá continuar com o PT, porém em Florianos e Picos, o PP de Ciro Nogueira deverá emplacar, Joel primeiramente em Florianos e Gil Paraibano em Picos. O PP deverá conseguir eleições lá, tudo caminha nesse sentido, são eleições em primeiro turno, não há segundo turno nessas cidades, tanto em Parnaíba como Florianos e Picos, são importantes cidades, mas não tem segundo turno, e caminha muito nesse sentido, não há divisão de poder entre PT e PP, mas em Teresina o PSDB vai continuar mandando, é o que aponta, é o que aponta as pesquisas, eu também andei por lá, caminha muito nesse sentido. Vamos para o Sergipe, eu falo aí de Aracaju, que é a sua mais importante cidade, Sergipe que ganhou esta semana, um indicativo interessantíssimo, o Observatório das Metrópoles, que é um núcleo desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, criou o chamado IBEU, Índice Brasileiro de Bem-Estar Urbano, é isso mesmo, Índice de Bem-Estar Urbano, é algo diferente entre DH e outra coisa parecida, e o IBEU, como é chamado o Índice de Bem-Estar Urbano, apontou o Aracaju como a cidade de melhor bem-estar no Nordeste, é isso mesmo, a capital de melhor bem-estar no Nordeste, parabéns ao povo de Aracaju, ao povo do Sergipe como um todo, é bom se ressaltar e se destacar, esse sucesso lá do Sergipe, como referência de bem-estar urbano. Aracaju caminha para uma eleição em segundo turno, entre Edivaldo Nogueira e do PCdoB, ele que inicialmente colocou na disputa e na eleição um toque nacional, um teor nacional, ele que é do PCdoB, apontando que o candidato Valadares Filho, que deverá ir para a disputa em segundo turno, contra Edivaldo Nogueira, ele que é do PSB de bola, ele que é filho do senador Valadares, e que decidiram apoiar o impeachment, então isso marcou o início das eleições lá em Aracaju, mas o que está chamando a atenção mesmo é o recal de boas administrações que Aracaju teve, especialmente sob as mãos de Edivaldo Nogueira, ele que saiu muito bem avaliado quando ele saiu do comando da cidade de Aracaju, então deve haver uma disputa interessantíssima em segundo turno entre Edivaldo Nogueira e Valadares Filho, vamos ver se a eleição terá esse caráter nacionalizado, é bom se ressaltar que o PMDB é quem comanda o governo do estado lá com o Jackson Barreto, mas que não lançou o candidato, apoia, claro, Edivaldo Nogueira, mas não teve candidato, e é bom que se ressalte que esse destaque de Edivaldo Nogueira se deve muito mais, é bom que se ressalte, ao recal de boas administrações de Edivaldo Nogueira quando foi prefeito de Aracaju. Bem, vamos adiantar um pouquinho agora com o Maranhão, o Maranhão, conhecido nacionalmente como a terra do Sarneira, mas segundo quem manda agora lá, a nova administração do Maranhão, é o Maranhão para todos, e o grupamento político que levou Flávio Dino ao comando do estado do Maranhão está em crise, por quê? Porque o PSB de bola, comandado por Roberto Rocha, tem candidato contra os interesses de Flávio Dino, tanto em São Luís como na Importante Paratriz, que é a segunda maior cidade do estado. O PSB tem candidato e o governador tem candidato, então tudo indica que ao final disso tudo haverá um racha entre os grupos que apoiaram a eleição de Flávio Dino. Roberto Rocha apoia Edson dos Cursos, que é um deputado estadual do PP, P de Pato, P de Pato, que deverá ir em uma disputa em segundo turno contra Edivaldo Holanda, que é o candidato de Flávio Dino, ele que é do PDT. Isso mesmo, a disputa ferrenha, segundo todas as pesquisas, em segundo turno entre Edivaldo Holanda, que busca a reeleição contra Edson dos Cursos. É assim que ele é conhecido lá, ele que é do PP, mas com apoio do PSB de bola. Lá na outra importante, Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, o PSB de bola também tem candidato e vai bater chapa contra o PDT de Rosângelo Curado, ela que é uma deputada federal também, assim como o Hildo Marques, também é deputado federal, disputa entre deputados federais. Hildo Marques tem o apoio do PSB de bola, claro, de Roberto Rocha, contra Rosângelo Curado, que está em disputa contra ele, ela que tem o apoio de Flávio Dino. E as outras importantes cidades do Maranhão, como Caxias, Santinês, e também Timon, o caminho para uma disputa entre grupamentos que dão apoio a Flávio Dino, muito favorável a seus adversários. Então, teremos novidades na política do Maranhão. Bem, já falamos do Rio Grande do Norte, já falamos do Maranhão, já falamos do Piauí, já falamos de Sergipe, acho que já falamos de todo o Nordeste, se não estou enganado aqui. E é interessante que a gente ressalte que ao final de todo esse processo, acho que eu não esqueci ninguém, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão e Piauí, é bom que a gente ressalte aqui que o que a gente vê claramente é que os candidatos ligados aos governadores de Estado estão tendo grandes dificuldades. É grande dificuldade em conseguir êxito nessa disputa, não se sabe se isso tem a ver com o grande entrave nacional que se viveu no ano de 2016, com o impeachment, com a cassação do ex-presidente da Câmara, com crise econômica, que inclusive reduziu o fluxo de capitais e de recursos, de receitas nos Estados, e o que fez com que os governadores perdessem a importância. Mas é verdade que vários governadores não lançaram candidatos, como foi o caso do Rio Grande do Norte, como foi o caso da Bahia, como foi o caso do Piauí, e o caso também do Sergipe, foi sintomático que em quase a metade dos Estados do Nordeste que os governadores não lançassem candidatos ou então tentassem fazer apoiamentos por debaixo dos panos para evitar perdas coletivas ou então perdas individuais. Mas a verdade é que o que chama atenção nas eleições do Nordeste e também o que chamou muita atenção nas eleições do Nordeste foi a falta de solidariedade de grupamentos que teoricamente apoiavam o antigo governo e que poderiam ter nacionalizado mais as eleições nos Estados. O que a gente viu foi muita falta de solidariedade daqueles que apoiavam o antigo governo reproduzindo isso em apoio a seus candidatos a nível municipal. Ou seja, a eleição acabou ficando muito voltada para os interesses comezinhos de cada uma das suas comunidades e de seus grupamentos. É o que a gente viu aí e é bom que a gente ressalte isso. Dificuldade dos governadores de emplacar seus nomes e falta de solidariedade a partir do que se viu nacionalmente. É o que marcou, pelo menos nesse primeiro turno das eleições nordestinas. Vamos ficando por aqui. E aí Vamos lá.